Na Guiné-Bissau, o presidente do PAIGC vai hoje acompanhar a entrega do seu diploma de doutoramento pela Universidade Católica de Lisboa, de forma virtual, por não ter tido permissão de viajar. Domingos Simões Pereira, que dedicou a sua tese às questões relacionadas com a democracia liberal em África, com destaque para a Guiné-Bissau, diz que a decisão das autoridades demonstra que está num país onde não são respeitadas as liberdades civis e políticas. Defendeu a tese de doutoramento por via virtual, da mesma forma vai acompanhar a entrega do diploma à sua esposa que o vai representar por estar impedido de sair do país. Domingos Simões Pereira dedicou a sua tese a questões das liberdades fundamentais dos cidadãos e democracias em África, diz ser paradoxal o que tem confrontado. Na minha tese eu trato dos ingredientes para uma democracia liberal e uma das questões que eu trato são as liberdades fundamentais. Portanto, estamos perante uma óbvia violação dos direitos civis e políticos de um cidadão. E é a parte que eu lamento. Eu lamento mais o facto de constatar mais uma vez que estamos num país onde as autoridades não respeitam as liberdades dos cidadãos. O líder do PAIGC confessou que gostaria de estar presente, mas a decisão de o impedir de viajar não o tira à alegria do feito. Vou assistir à distância. Não escondo que teria preferido lá estar. Mas não me causa grande perturbação. A minha mulher vai estar lá e vai receber em meu nome. Muitos amigos vão lá estar. E não me tira rigorosamente de nada em termos da satisfação que eu tive em desenvolver uma tese dessa envergadura. Pela decisão do Ministério Público, Domingos Timões Pereira foi impedido várias vezes de sair do país. O político assegurou que as alegações da instância judicial não correspondem à realidade. Eu tinha sido notificado como testemunha. E o curioso é que eu era testemunha de um processo onde o acusado foi libado e eu fui transformado em suspeito. Mas o juiz avaliou essa situação, mandou arquivar o processo. Domingos Timões Pereira obteve 19 valores na tese de doutoramento pela Universidade Católica de Lisboa. Correu esta manhã em Lisboa o velório de Alberto Nambéia, presidente do Partido da Renovação Social da Guiné-Bissau. O corpo do líder do PRS vai partir amanhã para a Guiné-Bissau, para a sua terra natal, onde terá um funeral com honras de Estado. O líder do Partido da Renovação Social da Guiné-Bissau morreu no dia 25 de janeiro em Portugal, aos 59 anos, vítima de doença prolongada. Para uma última homenagem, estiveram presentes na Igreja do Campo Grande, em Lisboa, familiares, amigos, os representantes do PRS e o embaixador da Guiné-Bissau em Portugal, Hélder Vaz Lopes. Todos recordam Alberto Nambéia como um político de paz e que contribuiu para a união do seu país. É uma figura reconciliadora. Foi um homem que conseguiu, naquela altura de clivagem no Partido, conseguiu congregar as diferentes alas no Partido. E fruto disso, depois de ele ter sido eleito no seu primeiro mandato como presidente eleito do Partido, o Partido conseguiu o seu melhor resultado nas eleições legislativas. E destaca-se, do meu ponto de vista, sobretudo pela humildade com que soube corporizar e interpretar um projeto político, que é um dos projetos políticos que disputam o poder na Guiné-Bissau. O PRS é um dos grandes partidos do cenário político de Miança. Ele herdou o fardo de substituir o Dr. Combeia lá como presidente do Partido. E nos últimos 10 anos conduziu e assegurou, sobretudo, num quadro de fragmentação de tantas organizações partidárias, assegurou a unidade. E ele sempre costumia dizer, pautar sempre pelo diálogo, para resolver com aquele tipo de situação, com aquele mal-entendido ali. Então, neste momento de dor, e todos nós, enquanto militantes simpatizados, devemos estar unidos à volta do Partido, sempre que foi o virgêncio do nosso presidente que nos deixou. Os antigos combatentes que lutaram do lado de Portugal na Guerra Colonial, na Guiné-Bissau, realizaram uma vigília em frente à Embaixada de Portugal, na capital guineense, exigem o cumprimento do Acordo de Argel, que determina, entre outros direitos, a atribuição da nacionalidade lusa aos que serviram a pátria portuguesa. A vigília, que durou um pouco mais de duas horas, contou não só com a presença dos antigos combatentes das Forças Armadas portuguesas, assim como das viúvas, filhos e familiares, vindos de todas as regiões da Guiné-Bissau, para reivindicar o cumprimento do Acordo de Argel. Durante a manifestação, o portavoz da associação, e também filho de um dos antigos combatentes das Forças Armadas portuguesas, disse que aqueles militares combateram com honra e dignidade por Portugal, em cumprimento escrupuloso da missão obrigacional. Entre 1963 e 1974, combateram na Guiné-Bissau a cerca de 250 mil militares portugueses, de esses, a cerca de 40 mil eram de origem guineense, exercendo o dever militar integralmente a favor de Portugal. O presidente da Associação dos Descendentes e Viúvas dos Ex-Combatentes prometeu ainda prosseguir com as vigílias, se as reivindicações não foram resolvidas. Enquanto não há conversa satisfatória ainda, a vigília vai continuar, haverá mais vigília, porque já tínhamos marcado vigília para o 25 de abril e 10 de junho. Tínhamos que voltar aqui, caso não há resposta satisfatória. Contactada pela imprensa, a Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau escusou-se a prestar declarações sobre o assunto. No final da vigília, a Associação dos Ex-Combatentes das Forças Armadas Portuguesas na Guiné-Bissau entregou um caderno reivindicativo ao Embaixador de Portugal no país. Polícia Judiciária Guiné-Bissau registrou 69 casos de abuso sexual de menores no ano passado. As vítimas são crianças dos 10 aos 14 anos. Segundo a PJ Guiné-Bissau, os casos foram denunciados por vizinhos e preocupam também a Associação dos Amigos das Crianças, a AMIC. Os números são referentes ao ano passado. A Brigada de Crime contra Menores da Polícia Judiciária da Guiné-Bissau registrou 69 casos de abuso sexual, alguns dos quais resultaram em gravidez. As vítimas são crianças de 10 a 14 anos. A idade que mais sofreram com o abuso sexual é entre 10 a 14, de acordo com o registro que temos na base de dados. Mas tem casos de abuso sexual que resultou na gravidez. Os violadores são pessoas da família, vizinhos e professores. Temos pessoas de referência, por exemplo, nossos pais, tios e outros. Mas também registramos muitos casos de professores violadores. Falando do caso de incesto, incesto em que os pais aproveitam as filhas para abusar sexualmente delas. Segundo constatações, muitas crianças, incluindo as trabalhadoras, que sofreram abusos e a pobreza é apontada como razão principal. E quando é assim, os próprios pais é que empurram as suas filhas que é para ir ou vender para ganhar qualquer coisa de sustentar a família em casa. Portanto, quando é assim, essas meninas postas assim nessa atividade são vulneráveis a qualquer negócio, não é? De acordo com a AMIC, muitos dos casos de abuso sexual não são denunciados à justiça e a maioria que chega é arquivado. É um esforço em vão. Nós fizemos tudo para que o infrator seja responsabilizado pelo ato que ele fez. Só que quando chega no tribunal, a coisa começa a desmoronar, ao ponto de não ter nenhuma sentença lida. A Polícia Judiciária tem trabalhado em parceria com a AMIC. Algumas crianças vítimas são recolhidas no centro da instituição. Ponto final do Repórter África. É tudo por hoje. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem. Até amanhã. Tchau.